Apenas faz um teste esperando uma resposta de Abraão. Deus vai dizer, sai da tua terra e da tua parte dela. E vai para uma terra que eu vou te mostrar. Abraão poderia, naquele momento, muito bem ter legado a homenagem de Deus. Abraão, naquele momento, poderia muito bem ter legado ouvir a voz de Deus. Mas, pela fé, pela fé que ele tinha no Deus que estava falando, ele vai sair da sua terra e foi para uma terra para a qual mais tarde Deus foi revelar para Abraão. E conforme a gente vai vendo a história de Abraão, a gente vai percebendo que Deus vai explanando e aos poucos revelando qual era o projeto, que ele tinha para Abraão. Aí a gente sente que Abraão vai casar com Sara, vai construir uma família. E um belo dia, Deus decide revelar de vez o que ele queria ver com Abraão e qual era o propósito que ele tinha por meio da vida de Abraão. Porém, irmãos, aqui, quando Deus revela os seus propósitos para Abraão, parece que Abraão vai considerar que o projeto que Deus tinha compartilhado com Abraão era um projeto grande demais. O projeto que Deus tinha revelado para Abraão, a qual ele queria fazer por meio da Abraão, era um projeto muito alto. Estava em uma prateleira que Abraão não conseguiria pegar com as próprias mãos. Deus vai falar assim, Abraão, por meio de ti, eu vou fazer uma grande nação. Por meio de ti, eu vou formar reis e reino por meio de ti, Abraão. Por meio da tua descendência. Irmãos, você falar isso para um homem que está na idade de 90 anos, com a sua esposa próspera da mesma idade, e que já não gera mais filhos, é um projeto tão alto que Abraão, mas Sara, tentaram improvisar no projeto que Deus havia dado para ele. Porém, Abraão acredita, mas, Senhor, como isso? Eu, mas a minha esposa, não tem como mais gerar filhos. Aleluia! É um projeto que o Chacete é levado para Abraão poder. O que Abraão faz, irmãos? Tenta, pegar o projeto elevado de Deus a Lua, e dar o Pai. E ele começa a tentar improvisar. Ele começa a tentar adaptar dentro da sua realidade expectativa. O projeto que Deus tinha de fazer nascer um filho por meio de Abraão, agora ele começa a ter um improviso. Entenda que com Deus não há improviso. O que Deus fala, ele cumpre. Aleluia! A Sara, ela, começa, a querer improvisar, a querer, colocar o dedo no projeto que Deus havia dado, que não era para ela colocar. Ela começa a fazer uma coisa que Deus não havia ordenado. Ela começa a improvisar a área de um que Deus havia dado para ela. Ela começa a falar, Abraão, a gente precisa fazer algo. Por quê? Para a promessa de Deus se cumprir. Não tem como ser cumprido. Somos velhos. Qual foi a ideia de sábio, irmãos? A Bíblia vai dizer que Abraão tinha uma escrava egípcia por nome de Adar. E eles tiveram um plano que era, Abraão, casa-se com Adar. Tenha-se um filho. Que a escrava vai vender para o meu filho. E assim, dão seguimento ao projeto de Deus. Mas, esse não era o projeto de Deus. Esse não era o projeto que Deus tinha entregado para Abraão. Isso não era aquilo que Deus tinha prometido para Abraão. Porque a promessa de Abraão era por meio dele. Não por meio de adar e improviso feito de última hora. Diz a Bíblia, irmãos, que Sara convence Abraão. Abraão, assim como ouviu a voz de Deus, também vai dar a ouvir da voz da Sara. Cada segundo Adar tem um filho. E aí que tudo começa a desandar. Por quê? Nós aqui estamos falando de uma família. Nós aqui estamos falando de pessoas que convivem em um mesmo ambiente. E Sara, ela tinha um temperamento muito vingativo. Sara tinha um temperamento, às vezes, um pouco atresivo. Sara tinha um temperamento que ela era muito impaciente. E, de repente, começou a ter ali algumas brigas em famílias. Quatro anos. Adar começou a desfazer de Sara. Sara não gostava, queria retrucar. Adar, como não suportava a pressão, fugiu de casa. E diz a Bíblia, irmã Breno, que ela vai para um lugar deserto do sul, que é próximo à fronteira do Egito. E lá, ela vai tentar seguir a vida dela longe de Sara e de Abraão. Não tem como voltar para casa. Como ficaram na casa em que a senhora afronta ela de noite? Como ficaram na casa em que a senhora é negativa com aquilo que ela fazia? É, irmão, é uma confusão para piar. Mas diz a Bíblia que o anjo corre até Adar, conversa com Adar, Adar volta para casa. Mas, entenda, as coisas ainda não estão resolvidas. Porque o projeto que Deus havia dado com Abraão não vai mudar porque Abraão tentou improvisar alguma coisa. O projeto que Deus tinha com Abraão ainda estava de pé. Independente daquilo que Abraão tinha feito ou não. Diz a Bíblia que Adar volta para casa. E Deus abre a madre de Sara. Deus renova a barra de Sara. E ele tem um filho chamado Sara. Aleluia. Porém, o improviso que Abraão e Sara tinham feito estava dentro do lar. Agora, são dois projetos existentes no mesmo local. O projeto que Deus havia dado para Abraão e o improviso que Sara mais Abraão tinha feito. Irmãos, a Bíblia vai dizer que começa a ter ali uma confusão familiar de novo. Aleluia. porque pelo fato de Ismael ser mais velho, ele começou a zombar ou caçoar de Sara. E vocês lembram que Sara ela não tem um temperamento tão fácil como Abraão se lhe dá. Sara vai se pedir a contada, logicamente, está mexendo com o filho dela. e diz a Bíblia que Sara vai se remontar, vai chegar até Abraão, vai bater o pé. Abraão, eu não quero mais essa mulher aqui dentro de casa. Abraão, eu não quero mais saber enxergar, escravar, dinheiro de casa. Por quê? Porque Ismael, seu filho, está zombando do teu filho, do meu. Aleluia. Aleluia. Irmãos, é uma confusão familiar que está acontecendo. Mas, ele é cliente, diz a Bíblia que Abraão, ele vai tomar uma decisão em que Deus vai dizer para Abraão, onde que Sara está falando dessa vez? Expulsa, tira essa mulher de casa, porque o projeto que eu tenho com você, é com você, Ismael. Mas, por causa de você, eu vou abençoar e cuidar de Ismael. Mas, o projeto original é você e o fraco. Aleluia. E aqui entre nós, algo muito sensível para a gente poder dizer, porque Abraão era um homem muito rico, tinha várias boças, ele tinha várias fazendas, ele tinha várias animais. E diz a Bíblia que Abraão, ao amanhecer, com o coração de um pai que não quer perder um filho, com o coração de um pai que não quer expulsar, aleluia, mãe do seu filho de casa. Diz a Bíblia que ao amanhecer, ele vai pegar Isaac, ou melhor, vai pegar Ismael, vai dar na mão de Agar, vai pegar o modre, aleluia, o povo de pão, vai dar na mão de Agar, e vai mandar ele embora de casa. Aleluia. Tem um problema aqui, irmãos, a dar escrava. E aquele fio é louco, diz-me, quem cuidava do escravo era o seu senhor. Quem dava montimento para o escravo era o senhor. Quem dava refúgio, proteção, acalento, consolo para o escravo era o seu senhor. Quem dava teto, água, a comida, quem guardava o escravo era o seu senhor. E agora, Agar está sendo expulsa do lugar, que ela tinha conforto, expulsa do lugar, que ela tinha mantimento. Você entende que Agar agora ela perdeu? Quem lhe protegia? Por causa de uma confusão familiar. O texto vai dizer que Abraão não queria fazer aquilo que ele fez. O texto vai dizer que Abraão com o coração partido queria voltar atrás. Mas por causa de um improviso, ele teve que com o coração partido, aleluia, expulsar Adar de casa. Porém, Adar, ela não vai voltar para casa de seus pais, porque ela se crava, aleluia, diz a Bíblia que Adar ela vai andar errando, sem saber para onde ir. Temos aqui, como Paulo Zé, uma mulher escrava que agora está liberta. Liberdade pressupõe responsabilidade. Temos aqui agora uma mulher, aleluia, solteira, mãe de uma criança que tem que cuidar de um menino. E bem, irmãos, a cara agora está no deserto. A cara agora está longe do lugar de proteção. A cara foi expulsa de casa por causa de um conflito que houve. E aqui a gente entra no texto que nós acabamos de ler. Adar só tem, irmão Wesley, alguns dias de vida. Adar não tem muito tempo para comer. Os irmãos sabem que o deserto é um local muito difícil de sobreviver. E o que ela tem é apenas cinco litros de água na mão. Ela tem que cuidar de si mesmo e do menino que está quase morrendo pedindo ajuda para a banda. diz a Bíblia, irmãos, que agora ela entrega aos pontos. Ela vê que não tem mais como aleluia sobre mim mesmo. O texto vai dizer que ela vai pegar Ismael, vai lançar debaixo de um pé e diabo. Ela não vai colocar a mulher para lançar. Vai dizer, Ismael, eu já abro mão de você porque já não tem mais jeito. Aleluia, o deserto não tem como sobreviver. Imagine, irmão, da dor, imagina a atuição daquela mulher. Imagine quando a salva na cabeça daquela mãe que está com seu filho e não quer ver ela morrer e para amenizar sua dor, lança ele para não ver o sofrimento daquele rapaz. Quem olha com os olhares humanos está tudo acabado, Deus. Quem olha com um olhar limitado como nós temos já não tem mais jeito porque ela lança a criança fora. Ela lança, ela lança, deixa para lá, não quer mais saber. Ela não quer mais saber. Ela não quer ver o filho morrer. e agora ela começa a chorar. Sabe, Jás? A Gás só sabe chorar. A Gás não sabe falar. A Gás só sabe chorar. A Gás não sabe planejar, mas como vai sair daquela situação? Ela só sabe chorar porque para ela chegou no fim. Para ela o homem, a água já acabou. O povo que o sustentava já acabou. O seu povo é dois, funciona de casa e agora o que resta para dar é apenas chorar. Sabe, Mário, eu estava te aprendi nessa história porque diz a Bíblia que enquanto Adar estava com sede, enquanto Adar estava com fome, enquanto Adar estava chorando, diz a Bíblia Sagrada que o anjo vai para o anjo não vai aparecer como na primeira vez. O anjo ele vai para Adar no céu entenda. Toda vez que o anjo ele está um bravo no céu é em momento aleluia que a necessidade tem impacto na palavra. O anjo vai para Adar no céu e vai dizer Adar aleluia. O que está acontecendo Adar eu ouvi a voz do menino. Vocês entendam que a Bíblia vai dizer no versículo que nós temos que Deus ouviu a voz do menino, mas quem está chorando é Adar. O anjo poderia muito verdade ouviu o teu choro, mas ele vai dizer eu ouvi a voz do menino, mas quem está chorando é Adar. E tem irmãos que o que vai salvar Adar aqui vai ser o menino que ela está criando. Você entenda que Deus vai te manifestar Adar porque tem um ministério para ela cuidar. Você entende que o fato aleluia do anjo que é para dar no céu é porque tinha um menino que ia ser pai de uma abenização e era no correndo se cumprir aleluia eu sou meu Deus Às vezes a gente não entende mas muitas das vezes se eu zela de nós é porque tem um ministério que nós não podemos deixar morrer e muitas das vezes da situação do tempo tem um menino que precisa ser cuidado tem uma mãe que está chorando mas Deus vai para cá do céu dizendo cá não te preocupe eu ouvi a voz do menino eu ouvi a voz daquele que vai ser pai de uma grande nação aleluia sabe irmãos a Davi está em desespero e o desespero impede muitas vezes a gente ver a frequência de Cristo porque a Davi aqui é preocupada porque ela não tem o que beber nem o que comer e fome e leva de uma voz mas a Davi vai dizer que ele ouviu a voz do menino vai falar com Adar e vai dizer Adar a voz do teu olho e sabendo que Deus vai abrir a visão de Adar e como ela olha do lado dela próximo de um poço cheio de água sabe o que acontece o sofrimento o desespero faz que muitas das vezes a gente não veja a provisão que tenta lutar tanto para nós sabe o que há pode assim eu lembro do profeta dizendo capítulo 59 versículo 1 em que ele vai dizer que os ouvidos de Deus eles não estão agravados para que possa ouvir o nosso coração entende irmão as vezes a gente está sucumbido ao que supera sofrimento e as vezes frequente a gente a gente acha que Deus não está ouvindo mas a Bíblia vai dizer que os ouvidos estão abertos para ouvir a vida do nosso amor Deus vai abrir a visão de Adá a não vai se animar novamente a não vai parar de chorar a não vai entender que o ministério que ela precisa cuidar que ela não pode deixar o governo e se ela está vindo porque Deus ele tem uma promessa na vida dela o Deus vai dizer que nós temos vai dizer assim versículo 18 é gente olha Deus vai dizer para Adá é mas Senhor estou chorando Adá não quer essa eu estou mandando você levantar é que ele vai dar aleluia e ele vai dizer levanta o moço irmãos Deus está levantando uma carta para ela simplesmente ser forte suficiente espiritual para prosseguir na caminhada de Deus está levantando uma carta porque tem outras pessoas para ela levantar também Deus está levantando uma carta porque tem gente que precisa de ouvir a voz chega é gente levanta o moço pega a glória a Deus sabe porque muitas das vezes que você não se cumpriu durante o sofrimento é porque tem pessoas que precisam ser cuidadas por você muitas das vezes Deus Ele quer nos usar Deus Ele quer aleluia usar o nosso ministério para ajudar e levantar outras pessoas que estão caídas Deus Ele quer ajudar a nossa levantar o ministério de pessoas aleluia que foram expulsas do que já Deus Ele quer aleluia nos usar para trazer de volta a quem se for expulsa aleluia com lugar de conforto com lugar de proteção com lugar de providência Deus Ele quer trazer de volta aqueles que foram expulsos aleluia ou sair aleluia por conta própria dominado com força de provisão versículo 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 levanta o moço e pega ali pela mão porque nem farei uma grande nação versículo 19 e abriu de Deus os olhos enviou um poço de água e se foi e encheu o ódio de água e deu a beber o moço e era Deus como moço que cresceu e abrigou o deserto como foi o peixe não entende moço a garruça cumpriu aquele sofrimento porque tinha um menino aleluia que Deus tinha um grande projeto Deus tem projeto na vida de pessoas aqui que precisam enriquecer e levantar novamente Deus tem projeto na vida de pessoas aqui aleluia que Deus quer usar para levantar outras pessoas mas irmãos a pergunta que eu faço Wesley o anjo vai dar uma ordem para dar é levanta-te se a dada não tiver sobrenecido a vangônia às vezes para nós mesmos a provisão de Deus na nossa faça apenas uma atitude nossa é levanta-te a garra de solteira está morrendo no deserto porque ela não interessa é levanta-te diz a bíblia que após a garra levantar se Deus vai abrir a visão dela ela vai ver que não tinha como ela porque perto dela de um moço de ar sabe que isso é irmão a garra ela está saindo do rosto que só tem aleluia cinco litros de água e o poço que é uma fonte mesmo do prato que ela morou aleluia você está entendendo que ela está preocupada porque tem um pote de água que acabou mas do lado dela tem uma fonte que joga água para a vida eterna joga água ela nunca mais vai crescer aleluia 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 se não morrer com esse tipo de rio que tem que no ódio de água tem uma reserva para nós as guerras levantas porque Deus tem grandes coisas para fazer essas levantas e o rio não pode morrer tem muita coisa para ser feita por meio da vida dele só que irmãos o que interessa agora o que aconteceu o que ele o que o que interessa é que agora Deus está querendo restaurar Deus está querendo levantar Deus está querendo dar ânimo para alguém que está caído Deus está querendo aleluia ressuscitar alguém que está quase aleluia a pé da morte Deus está querendo aleluia dar o procedimento ao ministério de alguém que está de baixo com pé de alma mas a palavra de Deus é aqui e já encarou para o procedimento é é levanta Deus tem providência para você nesse deserto é levanta Deus tem provisão para você aleluia aleluia pés dos monstros e corpos ou dos pés do Senhor vamos 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 aleluia aleluia a palavra de Deus onde aqui foi ministrado como eu sempre falo o Espírito Santo ele é autônomo mas soberano para vir no coração de cada e aqui escutou a palavra e aqui no texto está falando de uma mulher que foi expulsa do lugar de proteção Deus agora quer tirar ela aleluia da mermis Deus quer tirar ela do ordem e lançá-la no poço e explicar para ela de ter uma potência de botar de vida que joga água para toda vida eterna a qual ela nunca mais não fará a ter mas ela tem que a ter vontade nós Espírito Santo de Deus aleluia glória Espírito Santo eu oro a ti agora Senhor no fim dessa missão aquilo que o Senhor ministrou agora que é o meu coração que foi passada para a sua igreja a minha oração para que se cumpra aquilo que tu falou em Isaías capítulo 5, 5, 5, 10, 11 porque assim como desce a chupa e a neve do céu e para lá não tornam assim é tua palavra ela não volta para ti vazia porque ela vai cumprir a calma ela foi apresada ai Espírito Santo somente o Senhor pode agir nos nossos corações somente o Senhor pode convencer o pecador a arrepender somente o Senhor pode dar força àquele que está carinho Espírito Santo fica conosco e agradeço pela tua palavra em nome de Jesus Amém a resposta de Deus em nome de Jesus